Uma adolescente mostra que para vencer é preciso além de talento, muita vontade e dedicação. Ana Vitória é a maior revelação do futebol mato-grossense feminino. A menina tem se destacado na seleção brasileira e sonha poder chegar mais alto. Um pouco da rotina e da história da jogadora você conhece agora na reportagem de Zé Roberto. Vamos ver. Ana Vitória desperta olhares dentro e fora do Brasil e graças ao futebol. Tinha um sonho, mas lá para os 15 anos eu não imaginava que viesse com 13. No começo assim, você fica um pouco tímido, mas depois se solta. Hoje a rotina inclui atividades diárias. 3, 4 anos ela ficava muito na frente da televisão vendo futebol e eu não entendia aquilo. Eu achava que era por conta das cores verdes do campo, né? Mas aí eu percebi que ela insistia e começou a compreender o esporte. E depois começava a bater bola na parede de casa e falei, vou levar essa menina no futebol. E a guria fanática por futebol para mim foi ótimo, que virou parceira de futebol, né? Fora dos gramados, é em casa que Ana passa boa parte do tempo conciliando os estudos e afinal os afazeres de uma adolescente. Nada de pegar leve, ainda que nessa idade seja bem ruim acordar cedo. Estou me acostumando devagar, aos poucos. É um pouco difícil nessa fase, até porque geralmente quando eu posso eu durmo até 11 horas. Mas com o tempo eu vou me adequar. Música